Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai fazer uma playlist aqui de sofrência Hoje vai todo mundo arrastar o chip no asfalto, meu bebê aqui hoje Eu amo gente, eu amo sertanejo, amo música de cor, não é? Mas é isso gente, a gente vai começar esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante Se inscreve no canal se você ainda não vai escutar ainda, aperta lá no botãozinho vermelho Então se inscreva-se, tá? Vem fazer quadro da sua família que está crescendo cada dia a mais E me segue no Instagram quando eu tenho tempo real, fazendo vários e só Quer saber a minha vida? Vai no meu Instagram, então roda a vinheta e vai lá pro vídeo A primeira música que a gente vai ouvir no nosso top de corno Tô zoando gente, eu tô aqui ainda, ó, com roupa de serviço, que eu ainda vou trabalhar hoje É do Léo Magalhães, C. Daisy Livre Cada sorriso com uma voz Lembranças do meu coração Sentados no sofá dançada Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras que é a canção Eu canto a nossa canção Memórias de um feliz amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O banho passado Sua liberdade É do Léo Magalhães 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 Tá, mas tudo bem Uma dose aí de surpresa Primeiro de abril Eu já sei Eu já sei Quarta música Quarta música Marcelo Silvano Salles Quebrou a cara Eu te peguei meu coração Te amando em casa Em cima de flores E você ainda quer brincar comigo Eu me confio Eu me separo E você Então tá só me dar castigo Eu não aprendo 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 Eu 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 aprendo Gente, lembrando que eu não sei se essas músicas são deles ou não, mas eu gosto de ouvir as vozes dessas pessoas que estão cantando, não é mesmo? A próxima música, que é a quinta música, vai ser do Pablo Charanau Bebê. A quinta música, que é a quinta música, vai ser do Pablo Charanau Bebê. A quinta música, que é a quinta música, vai ser do Pablo Charanau Bebê. Sexta música, também é do Eduardo Costa, sou fã número um. A quinta música, que é a quinta música, vai ser do Pablo Charanau Bebê. Sétima música, é Você Mudou, do nosso eterno Cristiano Araújo. Se foi impossível, quis viver uma ilusão. O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração. Comigo, pra mim, eu sou idão, se é que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que eu faça, não tem paixão quando me abraça. Se eu me enfrentar longe, sei o que vou, irei em busca de um novo amor. E quando te despertar, não irá me encontrar. Pensa-me aí, meu que talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Se você só não lembrava-me quando tudo começou. Pensa-me aí, meu que talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Oitava música, Até Você Voltar. Henrique e Juliano, Até Você Voltar. Pensa-me aí, meu que talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Oitava música, Até Você Voltar. Pensa-me aí, meu que talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Pensa-me aí, meu que talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Se você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Nó na música da Marília Mendonça, Qual a música mesmo? Esqueci. Eu Sei de Qual. Vamos lá. Vamos lá. E a décima música aqui do nosso top 10 de sofrência de achar o chifre no asfalto, tentarei aqui no último, Gustavo Lima com Na Hora de Amar. Tô parecendo aquela eixo. Como é que fala? Locutora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como é isso, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, nossa playlist aí, né? Arrastou o chifre na chota? Junto comigo? Tá tomando um beijo aí por mim? Espero que sim. Então é isso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.